Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais um SBT e você. Lembrando que estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. Hoje mais uma segundona, graças a Deus, 26 de setembro. E hoje é o dia nacional do surdo. E você sabia que no Brasil existem cerca de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva? Pois é, e infelizmente poucas pessoas sabem se comunicar através das Libras, a linguagem de sinais. E hoje nós vamos aprender um pouco como é essa língua e conhecer a história de uma jovem que enfrentou todas as dificuldades pra estudar. E hoje é uma bela arquiteta. Eu já estou com as minhas convidadas e também aqui embaixo, você tá vendo? Olha só, nós vamos acompanhar... Opa, errei o lado desse ladinho aqui, olha. A gente vai acompanhar o tempo todo a linguagem, as Libras, junto aqui com a gente. Tá vendo? Só que bacana, né? Vamos conversar com todas as nossas amigas aqui. A Leonor, a Rosana, que está fazendo as Libras com a gente o tempo todo aqui no estúdio também. A Princesinha Clarinha e a Manuela. Tudo bom? E a Isabel também, pra gente bater um papo a respeito do dia nacional do surdo. Boa tarde pra vocês. Muito obrigada por terem vindo. Muito agradeço. Boa tarde, boa tarde. A Clarinha tá encantada, olhando na televisão ali, vendo a mamãe, vendo a mamãe, né? Clarinha, que coisa mais linda. Obrigada por terem vindo, viu? E olha, é muita gente com alguma deficiência auditiva, né? E a gente quer falar bem dessa realidade hoje, né, Leonor, que a gente bateu um papo aqui a respeito disso. E a realidade é dura. Não adianta a gente falar, não, né? Porque a gente vai num shopping, a gente vai num banco, é difícil a gente encontrar alguém que saiba fazer a linguagem dos sinais. E ela é realmente fundamental pra comunicação. É o que a gente tava conversando aqui junto com a Manuela, que já se formou, que estudou e que, graças a Deus, né, lindíssima, formada e bem-sucedida. Agora, a luta não é fácil não, né, Isabel? Não, não é fácil. Você tá aqui conversando com a gente como vó, como mãe e como vó. Já passou tudo isso com a Manuela, agora tá aqui batalhando com a Clarinha, não é? Então me conta um pouquinho como que é ser mãe e vó de deficientes auditivos, essa batalha desde a escolinha, desde um bebê, né, surdo, que já não é fácil. Como que é? É, no início da Manuela, quando nós descobrimos, depois de um certo tempo, depois de dois anos, né, que ela estava conosco, ela tinha dois anos de idade, então foi tudo muito difícil. Aí com a Clarinha, que voltou de novo, porque é congênito, né, já foi mais tranquilo, porque a gente já tem um certo conhecimento. E aí a gente fez o teste de orelhinha, que hoje existe, que isso nos ajuda bastante. O teste de orelhinha já detecta a criança, né, se ela tem periódica auditiva e os pais têm que correr atrás. Foi o que nós fizemos, né? Já fomos pra, atrás em Bauru, pra fazer o implante coluliar, né, e optamos por fazer em São José do Rio Preto, com o doutor Wagner, através da Unimed, né. E a gente conseguiu faz dois anos, né, e agora nós estamos no processo de terapia. Tá, Isabel, me fala uma coisa, lógico que, eu não vou te perguntar se é fácil, porque nada é fácil, né, principalmente quando trata do filho da gente, do neto da gente, né. Aqui o caso das duas é um caso congênito, você me disse, né. Congênito, congênito. O pai também é. O pai também. O caso da Manuela, as duas, elas fizeram a cirurgia. Então, a Manuela, ela pôs o... Ela fez o AASI, que é um aparelho normal. Que é um aparelho. E a Clarinha fez o IC, que é o implante congliar. Certo. A Manuela fez quantos anos, Manuela? Quantos anos você fez a cirurgia? Ela não fez. Ela fez dois anos. Dois anos. Dois anos. E você, Manuela, você já fala, você consegue entender e falar. A Clarinha tá aprendendo ainda, né. Tá aprendendo, quando eu comecei a parar, eu falo, para. Quando eu comecei a parar. Aí eu tô, vamos, tá, mamã? Tô. Não, não. Aí eu vou, vamos, eu falo. E agora ela tá no processo de aprender a falar. Porque ela tá com a fé, o pai dela. Ela tá, me anima. O pai. Como você vai falar? O pai anima. Para, 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 para. A criança, ela aprende primeiro o processo de, 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 de aprendizado corporal do que oral? Como que é, Leonor? É, a primeira língua dos surdos é a Libras. Então, ela começa a aprender os sinais. Então, é a primeira língua deles. Depois que entra o português. Tá. É a primeira. Aí a família tem que investir. Como a Isabel. A Isabel tá de parabéns. Procurou fonodióloga, né? E trabalhou psicopedagoga. Igual eu sou psicopedagoga. É, psicopedagoga é muito importante. A gente tem um pouco desse processo do desenvolvimento dele. Então, ela, ela procurou, ela fez. Então, eles falam muito assim, ah, o surdo é surdo-mudo. O surdo não fala. Hoje eles não são chamados surdo-mudo. Sim. Eles são simplesmente surdos, porque ele tem a linguagem nas mãos. E também pode falar, como a Manuela. Se a família investir, levar na, né, na fono. E nos postinhos, né, de saúde. Agora tem fono. Então, tem que investir na criança. Só que maravilha, ela fala. Pelo menos, se depende das duas formas. Da linguagem de sinais, ela fala. E qual foi, qual você acha, tudo que você passou, Isabel, com as duas, qual é o processo mais complicado? Na fase da Manuela, por exemplo, a adolescência, porque ela foi para a escola, ela foi adolescente, ela, ela entrou na faculdade, né. Qual é a pior fase? Ah, eu acho que foi a fase da adolescência, de aceitação, porque existe todo um contexto de adolescente na escola, a diferença na aceitação, isso ela sofreu bastante, né. E mais ela, assim, nesse caminho, nessa trajetória, ela sempre encontrou uma pessoa, uma amiguinha que ajudou, né, que ajudava nas tarefas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E isso é muito bacana, isso é legal. E a Clarinha também está tendo o mesmo processo. Tem uma amiguinha especial que está sempre ajudando ela. Isso é bacana. Isso que a gente estava falando é o amor, né, não tem jeito. É. Existe alguma pessoa, ou várias, que, vamos supor, que aprendeu Libras, por exemplo, para ficar do seu lado? É. Tem isso, Manuela? Eu conheci, porque eu quero lima para o surto. Meu amigo, igual, de 36. Eu comecei em Lima, 15 anos. Aí eu comecei, eu comecei, ele está no meu surto. Aí eu falo, eu nem me diga. E ela fala, e ela falou, eu não vou falar. Eu falei, você vai falar sim. Vai falar porque nós estamos, até não é para parar de falar mesmo. Você sabe falar, todo mundo está entendendo e por que não, né? Falar, e daqui a pouco é a Clarinha que vai falar também. E você acha que a Clarinha vivendo, Isabel, junto com a Manuela, que fala, né, mas fala um pouco menos, e o pai da Clarinha que fala pouco, né? Você acha que isso inibe um pouco o processo da Clarinha de falar? Bastante. Nós estamos até com um problema aqui com ela, psicológico, ela não quer falar porque ela não sente a necessidade por causa dos contatos dos pais. E a gente está trabalhando com a psicóloga agora para ela observar que tem a fala, que é importante para ela estar falando também, né? Isso inibe, isso a gente sente isso. As outras crianças que fizeram o IC não tentando esse problema. E a Clarinha está tendo esse, mais uma batalha. E o que a psicóloga diz? Que ela não quer falar, porque ela não tem necessidade. A gente passou pelo neuro e agora a gente está trabalhando com a psicóloga, agora vai fazer terapia para saber a importância de estar falando, de ouvir. Isso. E você como intérprete, você vê muitos casos assim, com psicopedagoga também, Leonor, de crianças que não falam, não querem falar, não veem a necessidade, principalmente depois que aprendem as Libras? Tem sim, nós temos surdas, nós temos a Tatiana, né? Nós temos crianças surdas que precisam ser incentivadas como a Manuela foi. Então, não querem falar porque sabe a Libra, é mais fácil, o pai e a mãe são surdos. Então, elas inibe. Então, existem vários casos. É normal isso. É uma coisa normal. Sim. Mas nós temos que sair desse normal, né? Nós temos que sair dessa situação. E evoluir mais as crianças, né? Na parte cultural, nessa parte de expressão, comunicação. É muito importante para eles. Então, esse programa veio acalhado para nos ajudar muito. É. Porque a gente precisa despertar a sociedade, despertar os pais, a educação, as escolas, né? Que a gente sofre muito, né? Então, nessa parte. É por isso que a gente tem esse espaço aqui. Vamos pensar direitinho que ainda a gente tem um programa todo aqui para a gente falar o que falta. A gente vai a criança, porque tem inclusão social, ela tem que estar no meio dos outros. E lá dentro da sala de aula, tem que ter um projeto bilíngue. Bilíngue, as crianças daquela classe têm que estudar todos os libras para fazer libras e português. Para conviver melhor com a criança, igual o caso dela. O que tem que acontecer? A escola tem que ter esse projeto bilíngue. É muito interessante. Ou seja, todas as crianças vão aprender, os professores, funcionários. E ela vai incentivar também, ela até falar, igual as crianças. Ela vai falando, vai forçando. Porque tem que... A fono vai incentivando a voz pelos exercícios. Sim. A fono é tão importante... Muito. Porque a pessoa não leva em conta a importância da fono. É um conjunto de coisas, né? Que precisa ser cuidado. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. É uma pedagoga para ensinar. É a fono, é a intérprete de libras, é os professores, é o curso lá dentro. Então, não pode colocar uma criança dessa numa escola se não tem o projeto bilíngue. Tem as duas línguas ali. Exatamente. E daqui a pouco a gente... Brinca com a criança, né? É lógico. A gente vai mostrar daqui a pouco como que é um curso de libras. E você vai ver como é gostoso aprender. É super interessante. Um rápido intervalo, a gente já volta já já. E olha que bacana. Já é hora de você ter uma formação superior de excelente qualidade. Você pode fazer Unifev. O terceiro melhor centro universitário do Brasil. A Unifev possui professores, mestres e doutores. Conceito 4 de índice geral de cursos, conforme dados do MEC. Bibliotecas com mais de 100 mil exemplares. Dezenas de laboratórios muito bem equipados. Cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Aproximadamente 36 mil metros quadrados de área. Distribuídos em dois campi. Com infraestrutura moderna e 100% informatizada. E além disso, oportunidades de estágios por meios de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria gratuitos à comunidade. Você pode saber mais acessando agora unifev.edu.br. Já está na hora de você pensar nisso. Então corre, porque o vestibular já é agora em outubro. Acesse unifev.edu.br. Corre, hein? Já é agora em outubro. E a gente continua falando aqui do Dia Nacional do Surdo. E eu quero saber uma coisa. Como é que é a escola? Como é que é a faculdade? Como é que é trabalhar fora? Ingressar no mercado de trabalho tendo uma dificuldade auditiva, Manuela? É, porque eu comecei a faculdade, quando eu entrei, eu fui para o perto do professor, professor. Tem amiga, amiga, amizu, tosse. Aí tem mulher, meu, chamaram, foi muito difícil de empreender. Está muito difícil, está grisca. Grisca. Mas aí, agora está começando, agora está começando a cola, estou certo. Você sentiu preconceito no seu dia a dia? Eu estou com certeza. Sentiu? Uhum. Doeu? Só eu mesmo. Mas você já deixou para lá? Tá. Passou? Tá. E o preconceito maior foi qual? Você não falar, você sentiu, ou de você não ouvir o que as pessoas te falavam. Quando alguém chegava perto de você, você sentiu que eles te menosprezavam? Pelo quê? Qual era, por qual dificuldade? Eu não ouviu, eu olho lábio. Uhum. É mais fácil para mim, porque a minha mãe, o meu soror, o meu papá, o meu soror, ela me estudou muito, a minha avó, uma falta, eu estudou muito. Olhar lábios. Você lê os lábios. Entendi, entendi. E você achou que esse foi um caminho bom, Isabel, ensinar ela a ler os lábios? Sim, a oralidade. A gente trabalhou primeiro com a oralidade para ter uma fala, porque o mundo, a comunicação é a oralidade, né? Aí, por conta própria dela, para os amigos, ela foi aprendendo libres sozinha, né? A partir dos 15 anos, como ela disse. Então, daí, ela escolheu o caminho dela, né? E na época foi. Não é o mais fácil, mas é o melhor, é o mais indicado, é o que o pessoal está trabalhando, né? E a gente está fazendo isso novamente. E agora, a tua luta é a escola da Clarinha. Agora você está numa boa escola, a Clarinha está... Clarinha. 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 Vem cá, que eu prometi. Vem. Vem cá. Né? Olha lá. É. Fala. Então, a escola infantil dela é uma escola muito boa, pequena, não pode ser uma quantidade muito grande de criança. E agora, a gente está iniciando o primeiro ano, ela vai iniciar o primeiro ano e nós estamos na procura da escola. Ela tem que ser uma escola que tem uma quantidade pequena de alunos, né? Para que não tenha muito barulho, né? Agora, ela está adquirindo um FM, um aparelho FM, pelo SUS. Tá. Pelo hospital de base, que o SUS dá, né? Nesse processo de alfabetização dela, ela está já, essa semana ou semana que vem, ela já vai estar colocando, que é o aparelho FM que vai na voz, na professora. Então, o som da voz da professora vai direto. Então, tem um ganho muito bem em termos de alfabetização. E agora, estamos procurando uma escola aí que seja adequada, né? Que essa é a parte mais difícil. Então, a batalha é essa, né? Essa. Vamos deixar bem claro aqui. É, a inclusão. Que é a inclusão. De profissionais preparados, tá? Hoje, nós temos escola, faculdade que dão o bilingue, né? Mas, assim, é difícil você encontrar profissionais que dão esse trabalho todo, né? Mas, como ela tem o IC, né? Que o implante coagulhar, isso ajuda bastante. Porque, e o FM também, né? Na oralidade. Vamos caminhando. Muito bem. Olha, eu queria conversar com vocês o programa todo, mas eu sei que vocês têm compromisso, né? Não podem ficar, infelizmente, mas obrigada por ter vindo, viu, Isabel, por ter dado o depoimento de vocês aqui. Boa sorte, tá? Na caminhada. Eu sei que o pior já foi. Tá aí, graças a Deus, com saúde, belíssimas, tá? Obrigada. Clarinha, muita saúde pra ela. Isabel, obrigada por ter vindo. E a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, tá, Leonor? Que eu quero saber tudo de Libras. Quero aprender pelo menos um pouquinho hoje. Será que eu consigo? Pelo menos um pouquinho. Televisão, quero saber qual vai ser o meu símbolo, SBT, ah, vou aprender, você vai aprender junto comigo. Os câmaras aí, ó, os câmaras. Que legal, a gente já volta, o intervalo é bem rápido, tá bom? Ok. Fala a verdade, gente, coisa boa mesmo é aquele dia em que você entra no seu apartamento novo pela primeira vez, né? Nossa, vê de perto a felicidade da sua família, das crianças. Tenha certeza de que você tá começando uma nova fase na sua vida. Que delícia, né? E olha, se você também quer esse final feliz pro seu sonho, né? O sonho da casa própria, você tem que aproveitar esse mês, porque a MRV está com oportunidades incríveis aqui em São José do Rio Preto. E olha, são ótimos apartamentos de dois dormitórios com lazer completo. Tem piscina, tem área gourmet, tem playground e muito mais. Tudo isso nas melhores regiões aqui da cidade e com condições que só a maior construtora do Brasil pode oferecer pra você. A entrada é facilitada. O financiamento pode ser em até 360 meses pra você pagar. As mensais são menores que o aluguel, pode fazer as contas. E também tem super descontos de até 26 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida 3. Mas é só esse mês e só na MRV. Então faz o seguinte, ó. Você pode visitar uma das lojas, os plantões da MRV. Pode também acessar mrv.com.br. Lá você fica por dentro de todos os empreendimentos. Ou então você liga no 4004-9000. 4.000 e 4.000, 9.000, ok? Agora, você que tá em casa e já pensou em aprender Libras. Eu já pensei algumas vezes. Será que é legal? Será que é fácil? Será que é difícil? A Rosana tá aí fazendo aqui no quadradinho, né? E eu tô tentando falar mais devagar aí pra não matar a Rosana do coração. Né, Rosana? Vou matar a Rosana do coração. Matar a Rosana do coração. Matar a Rosana do coração. Ó. Não vou conseguir, Rosana, hoje. Tô tentando ir mais devagar. Tô tentando, mas eu não consigo. Sou faladeira. Ó lá. Faladeira. Como é que é? Faladeira? Faladeira. Ó, aprendi. Eu sou faladeira. Ó. Viu só? Ó, já aprendi alguma coisinha. Será que é fácil? Será que é difícil? A Tati foi conferir um curso que a Prefeitura de São José do Rio Preto oferece. Vamos ver. Música de criança, sim. Tudo isso para dominar a linguagem de Libras. No início pode até parecer um pouco difícil para alguns, mas o importante é não desanimar. Mas é minha terceira aula, não tem como eu saber. Aí todo mundo já está mais avançado. Lógico, o pessoal já está mais treinado. Mas o que a senhora já aprendeu a fazer? Ah, mas no caso são as palavras, né? Falar o nome, assim. Conta para mim o nome da senhora em Libras. Em Libras. Toda... Deixa eu ver se eu lembro, ó. Música de criança, sim. Música de criança, sim. Ai, ai. Música de criança, sim. Música de criança, sim. Música de criança, sim. Música de criança, sim. Muito bem. É, não. Não sou boa nas Libras. Conta para mim o nome da senhora. Mar Luce. Ai, eu vi o L, eu entendi. Música de criança, sim. Música de criança, sim. Qual o tipo de pessoas que mais vem aqui procurar? É, o pessoal que mora em São José do Rio Preto, né? E as pessoas que trabalham já com saúde, que tem a necessidade de estar se comunicando. Pessoal que trabalha com assistência, né? Assistência social. Então, a linguagem de sinais, ela é como... Ela tem uma evolução, né? É uma língua. Você tem que aprender uma língua. Então, às vezes, as pessoas encontram dificuldades, porque falam, ai, tem que mexer as mãos, né? Tem a mão um pouquinho dura. Mas isso daí, com o tempo, a pessoa vai desenvolvendo. Existem os exercícios que a gente tem que fazer, sempre com as mãos, que nem eu explico para eles, né? E não desistirem. Eu falo para eles, não desistam. Então, aprendam, não parem, porque às vezes termina o curso e a pessoa já para. Aí, depois, você vai ter dificuldade, porque esquece, né? No curso, tem também deficientes auditivos, que participam para ajudar os colegas e, claro, mostrar para os amigos e familiares como a inclusão é importante. Precisa que todos consigam para aprender aqui na Central de Libras, aprender Libras, porque a falta de comunicação é muito difícil, então vocês precisam se treinar no básico e evoluir e abrir a mente, entenderam? Olá, pessoal, ninguém precisa ficar com medo de não ter a comunicação, não. Vocês precisam, ó, vocês estão melhorando, vocês precisam aprender a se comunicar, é muito importante. Minha mãe está aqui também, está aprendendo Libras. Eu convidei ela, ela está super feliz, está aprendendo, está evoluindo, está conseguindo se comunicar, igual vocês, ouvintes, unidos. Eu estou muito feliz por vocês, amigos. E aí, tá vendo só? Olha só, pessoal aqui no WhatsApp com a gente. Jesus, não acredito hoje no programa de Libras, eu amo. Tenho muitos amigos surdos, já fiz curso de Libras na igreja, na igreja Nazareno de Campinas, fui intérprete muitos anos na igreja. Aqui em Inúbia Paulista não temos, mas sempre encontro amigos quando vou para Campinas. Mira, você me surpreende a cada dia. Somos aqui de Inúbia Paulista. Manda beijo para minha filha, Gabriele e Graziele de Severina. Eles te adoram. Beijo para vocês, viu? Muito bacana mesmo. Eu estou perguntando aqui para o Leonor, né? Onde um intérprete pode trabalhar? Diversas áreas, então, né, Leonor? Diversas áreas da saúde, na justiça, né? No fórum, que às vezes eu interpreto no fórum também. Eu acompanho, inclusive, a primeira audiência do meu filho, quando ele formou caçula, foi um casal de surdos. E a mãe estava lá dentro, na sala de audiência. Olha só! E eu interpretei. Depois que eles ficaram sabendo que eu era a mãe dele, né? Foi a mãe intérprete. Então, eu interpreto na saúde também, né? A pastoral dos surdos, ela foi fundada em Rio Preto há 14 anos. Os surdos vieram pedir a pastoral. Porque a pastoral é um trabalho social e religioso. Então, a gente já acolhe todas as religiões independentes. Porque, às vezes, eu já interpretei até casamento na igreja evangélica, que eles me pedem. Aí eu falo, não, o casamento, vamos preparar os noivos, né? Aí, com o pastor, eu ajudei no curso de noivo a preparar e fui interpretar na igreja deles. Então, a gente está para ajudar os surdos, independente, a religião, não, independente disso. Então, nós temos que fazer com que eles sintam bem, eles são acolhidos, né? Que hoje é o dia nacional dos surdos. Tem o azul, lacinha azul. O que significa? Naquela época do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, eles, todos os deficientes, eram marcados, amarravam o lacinho azul. Por quê? Porque eles eram sacrificados. Aqueles que estavam com o lacinho azul, então, o Hitler mandava matar. Então, eu já sabia. Ficava mais fácil, né? Então, identificava a criança, os surdos. Então, hoje, com a luta, né? A favor dos surdos, então, eles colocam o lacinho azul, o dia do surdo, né? Eu sou azul, eu sou do surdo, o dia. Então, foi um sofrimento muito grande, né? Naquela época, eles sacrificavam, matavam. Eles falavam que eles eram incapazes. E a pastoral, ela procura, em se inteirar, de todas as formas, né? O que está acontecendo, inclusive, até da igreja deles, né? A intérpreta da igreja batista. O menino foi lá procurar emprego, porque eu tenho um contato com o Ministério do Trabalho. Sim. E eles, a empresa tem que cumprir 5% dos funcionários ser deficientes, não importa se é surdo. O que que acontece? Eu vi que não estava cumprindo. Eu coloquei no Diário do Região um artigo, aí ela começou a alertar. E a Sumaya, que é fiscal do trabalho, ela pede que eles tenham contato comigo, que ela vai atuar, né? Multar eles. E chega lá, não temos. Eu falava assim, mas tem sim, nós temos surdo, que às vezes, eles não têm habilidade para aquele emprego. Então, nós temos que ver um, que a gente encaixe eles. Encaixe na função. Não jogar, porque está precisando cobrir a cota de deficiência. Não é jogar. Eu acho que agora, na semana que vem, nós vamos ter uma reunião no Ministério do Trabalho, então eu vou apresentar isso daí. Isso mesmo. Porque o que tem, igual a Manuela, que teve aqui agora, ela é arquiteta. Ela não pode estar trabalhando no supermercado, fazendo pacote. Exatamente. Tira o estímulo dos outros, não é? Então, nós temos que, agora, se inteirar desse mercado de trabalho, o que você pode fazer? E adequando o trabalho direcionado... Tanto esforço, né? Às habilidades dele. Exatamente. Não adianta pôr para cobrir ele, não fica lá. Lógico. Ele sai. E olha, falando em inclusão, a Tati foi até uma empresa em Mirassol, que fez uma contratação muito bacana de dois surdos para a área de produção. E olha, gente, a contratação foi tão boa que acabou em casamento. Dá uma olhada. Olha que beleza. Para falar sobre inclusão, entrevistamos a Lichelle e o Rubens, no trabalho que fica na cidade de Mirassol. Eles são deficientes auditivos, mas não é problema algum para eles e, muito menos, para os colegas de profissão. Não, não sentimos dificuldade nenhuma. Aqui é uma empresa que tem próprio de ouvintes, mas nós sempre trabalhamos. Nós olhamos o que eles estão fazendo e vamos copiando um ao outro e vamos entendendo. Então, a gente copia o que ele faz igual e é um compartilhar. Ouvinte com os surdos, eles são iguais aqui. Nós aprendemos junto. Ouvinte fica perguntando as coisas para nós. Não, a gente, sim, a gente olha e vai fazendo igual. É normal, o trabalho é igual. Não tem nenhum tipo de preocupação. A empresa toda, nós somos incluídos, sim. Valquiri, explica para nós. A inclusão é algo que acontece muito aqui, principalmente com as pessoas surdas aqui na empresa. Sim, a gente tem uma boa taxa, né, da nossa cota de deficientes, é de deficientes auditivos, né. Temos outros tipos de deficiências também, mas o maior número de funcionários deficientes na empresa são os surdos. Eles se adaptaram bem ao nosso tipo de trabalho. Que legal. E você percebe, assim, que os funcionários se adaptaram também? Houve a criação de uma linguagem própria entre eles? Como funciona a comunicação entre eles e os demais funcionários? Sim, eles acabaram criando entre eles uma linguagem própria, né. Alguns sinais que eles usam entre eles dentro do setor. E também alguns funcionários acabaram aprendendo a linguagem de Libras também, para conseguir se comunicar melhor com esses funcionários. Eu comecei a trabalhar aqui e a gente começou a olhar, a se conhecer, né. E foi conversando, bate-papo. Aí depois fomos namorando e hoje somos casados, sim. Uma vida de casal normal. É bem legal, tá vendo só, né. Uma perfeita inclusão, né. Harmonia total. Parabéns para os dois, viu. Um beijo. E criança, tem uma bebezinha também, os dois já. Ah, que legal. É gracinha. Um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Quem sabe eu vou aprender alguma coisa no próximo bloco, né, Lino? Tá. Vamos lá. E olha, presta atenção porque o SBT Interior continua trazendo entretenimento e diversão aqui para a nossa região. E olha, eu tenho uma novidade muito especial agora, em outubro, que é mês das crianças. A gente vai receber aqui em São José do Rio Preto o Fenômeno Mirim, a Maísa. Ela vai fazer um show muito especial para todas as famílias da nossa região. E já pode convidar todo mundo, viu. As crianças, os jovens, os pais, os vizinhos, a titia. É para todo mundo mesmo. Vai ser um domingo muito delicioso no Shopping Cidade Norte. Dia 16 de outubro, já anota aí, a partir das 17 horas no estacionamento do shopping. E todo mundo vai fazer parte desse momento especial. É só você comprar os ingressos no Shopping Cidade Norte. O endereço e o site já estão aqui embaixo para você. O valor é baratinho, R$ 15,00. E olha, será um grande presente de dia das crianças. Então você tem que garantir o seu. Eu já apareci por lá e a fila estava enorme, viu. Então aproveita mesmo. Eu estarei por lá. Todo mundo do SBT Interior também. Um pocket show da Maísa, aqui em São José do Rio Preto. E com a realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte, eu tenho certeza que você vai se divertir muito, muito, muito. Então aproveita, viu. E olha, eu quero aproveitar e ir ali. Agora eu vou entrar no quadradinho, gente. Se preparem, hein. Eu vou entrar no quadradinho junto ali com ela para dar um beijo, para agradecer em libras. Primeiro eu vou te dar um beijo. Deixa eu ver se eu consigo entrar no quadradinho. Obrigada. Obrigada. Acertei. Obrigada, Rosana. Aí, viu. Já estou aprendendo. Ficou bonita. Bonito? Ficou bonita. Bonito. E como é que seria a minha... Como é que é a minha... Como se fosse um apelido, né, que você falou para mim. Sinais. O sinal. Além da Libra, né, que seria o alfabeto, tem sinal. Apresentadora, né, apresentadora da TV, SBT. Faz de novo o S, como é que é? S. S. B. 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 E o T. T. S, B, T. Televisão, ela é apresentadora, ela apresenta. Mas será que até eu que tenho uma coordenação péssima conseguiria, Luma? É treino? É treino. Você tem uma mão bonita para fazer. Eu já sou... Então, você tem uma mão. Tem que ter uma mão molinha, assim. É, e você acha? Você acha? Não pode ser dura. E uma pessoa que entra num curso, como aquele que a gente viu, né, quanto tempo demora para aprender? Depende da habilidade da pessoa. Às vezes ela faz o bloco de 40 aulas, que é o básico, não aprende quase nada. Volta, vai voltando até ela conseguir, sabe, assimilar e ter as habilidades. Tem outras pessoas não, que às vezes 20 horas ela consegue ter um básico. Porque a gente não vai soletrando. Quando tem nome, se tem alguma coisa que não tem sinal, aí a gente soletra, né, carga A, B, C. Mas, assim, a gente procura sempre dar um sinal. Dar um sinal para ser rápido. É. Você vê assim, meu sinal, professora Cruz. Porque eu tenho essa Cruz. Ah, entendi. Eu uso essa Cruz. Eu falo professora Cruz. Então, todo mundo de Rio Preto já sabe. De você falar P, R, O, F. É, se eu vou falar assim, prof, não dá. Aí não dá. Não dá tempo, não dá. E tem muitos surdos que eles sabem bem os sinais e não são alfabetizados. Às vezes tem que explicar o P para ele, né, o P de professor, o R. Então, ele tem que estudar também um pouquinho. Por que existe muitos surdos que não é alfabetizados? Porque é difícil a pronúncia. É porque não tinha escola especializada. Nós tínhamos o SEMES, ainda tem, né, o Ismael e ali o Cardial Leme. Mas, precisava, hoje a gente vê a necessidade de um intérprete deles. A professora sabia, explicando mais ou menos para eles, né. E na escola normal, na inclusão, não tem intérprete dentro. Então, o professor ia promovendo ele. Promovendo porque não pode, às vezes, repetir. A professora não sabe os sinais, não tem como, né, comunicar com ele direito. E tem que fazer, vai passando. Porque, pela lei, né, não pode estar reprovando. Pela lei tinha que ter um intérprete ali dentro. Ela ter todos os recursos. Igual eu falei da escola bilingue, Rio Preto precisa ter essa escola. Quando você falou da escola bilingue, eu fiquei pensando. Existe um número grande de surdos a esse ponto da gente ter a bilingue em todas as escolas? Tem, tem várias crianças. A gente não sabe, assim, a quantidade, certo? Porque eles fazem um trabalho, né, a gente faz outro, então teria que... Mas, na hora que fundar a escola bilingue, então, o que a Secretaria Municipal teria que fazer? Pegar as crianças e irem para aquela escola, né? Providenciar um Havan, alguma coisa que leve essas crianças ali. Porque ali os professores têm que saber, Libras, as crianças que estudam, ouvinte que estudam. Às vezes, se tem dez surdos, as crianças todas têm que saber para brincar no recreio. Época de eleição, né? Fica a dica, né? É. Fica a dica. Todos os funcionários. Querida, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço a sua oportunidade. Obrigada mesmo. É muito importante. Espero que nós demos um recado. Ah, eu também espero. Espero que do lado de lá todo mundo, né, que possa fazer alguma coisa acorde aí. E parabéns, né, pelos surdos. Isso mesmo. Hoje o seu dia, a luta deles. Muito bem, obrigada. Que Deus sempre abençoa, né, que eles consigam. Amém. Obrigada. E, infelizmente, agora eu vou encerrar o programa com uma nota triste, porque o colunismo social aqui em São José do Rio Preto amanheceu em luto nessa segunda-feira com a perda de um dos colunistas mais tradicionais e queridos aqui da nossa região, Nenê Once. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele faleceu na madrugada desta segunda-feira. O velório será a partir do meio-dia e o enterro está marcado para as 17 horas no cemitério da Ressurreição, na Vila Ercília. Nenê completaria 77 anos no próximo dia 7 de outubro. Nós do SBT Interior desejamos aos nossos sinceros sentimentos pela grande perda aí à família, aos nossos sentimentos. Ok? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio-dia. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.